Ele pediu Só faltou botar Percival, o Bat, a Meriê e a Fernanda Burguer E a gente põe na tela Meriê Gervásio, Luiz Bat, Fernanda Burguer Não botaram o Percival Percival de Souza Aí vai esse vozeirão do Celso que eu não sei fazer Mais de três horas ao vivo Uma equipe dedicada e competente sob o comando do jornalista que não tem medo de falar a verdade Esquece que hora, tô já avisando, hein É assim no Cidade Alerta Esqueci de falar do comandante Hamilton Fica tranquilo, ô Marcelo, a gente tá aqui pra te ajudar E o comandante Hamilton e sua lente nervosa trazem com exclusividade a informação diretamente do ar E aí, gostou? Eu gostei, eu gostei, agora fiquei até emocionado